Fala pessoal, vou falar para vocês hoje de uma New Discovery Esse carro é 2017 na versão HSE Luxury Esse carro é blindado nível 3A com vidros Protector Evo O carro tem apenas 46 mil quilômetros Kit Black e o carro em estado impecável Aqui está os faróis em LED Todos os acabamentos em Black Piano As rodas Aro 21 Vamos conferir aqui a parte interna Vidros Protector Evo Vamos ver se a gente consegue focar aqui O carro tem o interior preto Também com os acabamentos em Black Piano Sistema de São Meridian Teto duplo translúcido, blindado, dianteiro e traseiro Aqui a conferência da quilometragem 46 mil e 233 quilômetros Botão de Start Stop Central Multibidia completa com câmera de ré Apple CarPlay, Android Auto Sistema de navegação GPS Aro-condicionado Dual Zone Aqui a alavanca de câmbio característica da Land Rover Aqui os controles de terreno e suspensão pneumática O carro que tem muito conforto Um espaço interno excelente Volante multifuncional Pedal Shift Vamos dar uma olhada no espaço interno traseiro Esse carro também é em sete lugares Aqui na parte traseira Também temos ar-condicionado Dual Zone O teto traseiro translúcido como falei para vocês Os bancos traseiros são elétricos E aqui temos o porta-mala e a opção do sexto e sétimo assento Vamos dar uma olhada na parte traseira do carro O carro tem uma linha muito bonita Um design muito bonito Lanternas traseiras também LED Então é isso pessoal Se você está procurando uma SUV de grande porte blindada Está aí uma excelente opção Uma New Discovery HSE Luxury 2017 Blindada nível 3A Com vídeos Protector Evo Em breve vou postar fotos e maiores informações Está aí mais uma novidade Barone Import Valeu